Só 27 de maio, pescaria da tarde na Ponto Metálica, na Fortaleza, tá ali o Coente, aí o estaleiro onde foi construído o Batomuxi, ali tem uma modelo usando, tá ali o aquário que nunca foi feito, esse aquário é uma piada governador, hein senador? Legal né senador, jogar o dinheiro do povo dentro de um buraco e ficar por isso mesmo, hein senador? E aqui na Ponto Metálica, aí a polícia veio, retirou todo mundo da ponta, era o pessoal fazendo passeio de veleiro ali, o pessoal fazendo passeio de veleiro, a polícia veio e retirou todo mundo, a galera que estava aqui saltando, aí ficamos só nós, pescadores aqui, aí eu convivei com o pessoal da viatura, o cara disse, o soldado disse, não pode ficar, aí veio outra viatura em seguida, aí o soldado abriu a porta e disse, olha só pode ficar aqui, atividade física, eu digo, mas eu estou aqui fazendo pescaria esportiva, e a outra viatura ali passou e disse que a gente podia ficar, aí o soldado disse, então tá certo, fica compreensível, mas eu fiquei preocupado com esse aspecto, porque se pode ter acesso a ponte para fazer atividade física, eu tenho direito, porque a minha pescaria aqui é uma pescaria esportiva, eu amo esse esporte aqui, eu amo a pesca, mas a pesca para mim é um esporte, eu sou advogado, inscrito na UAB, então governador, oriente a tropa direitinho, que a polícia militar do Ceará é uma polícia competente, honrada, composta de policiais, heróis, que agem dentro da lei, então sua excelência tem que orientar o comando direitinho, tá ali o veleiro, o pessoal passeando de veleiro, e eu não poder estar aqui fazendo a minha pesca de esportiva, governador, aí não pode, né governador, hein governador, vossa excelência oriente a tropa direitinho, tem uns contracentos aí no decreto, o pessoal tá ali no veleiro, esse passeio que eu adoro fazer, aí como é que a gente não pode estar aqui fazendo a nossa pesca de esportiva, governador, ainda bem que o soldado que me questionou, eu vi que era um soldado, ele entendeu direitinho do veleiro, então tá bom, pode ficar, é pesca esportiva, ok? Então tá aí a orientação para os pescadores, que praticam a pesca esportiva, e para o nosso querido grupo diário de um pescador, aqui, neste final de tarde, em uma das cidades mais lindas do Brasil, uma das beiras mais lindas do Brasil, pedindo a Deus que essa pandemia acabe, se Deus quiser.